Rui Pinto vai falhar o Rally do Marítimo porque não dispõe de carro, mas vai estar presente no Rally Vinho Madara. Depois do infortunio, o piloto não baixa os braços e dentro de dias chega para a Espanha, onde vai discutir os promenores com o preparador RMC, o mesmo dos irmãos Nunes, para tripular o Mitsubishi Evolução 10 para as restantes provas do campeonato Vinho Madara Nacional e Feial. Depois a ideia do piloto é fazer a temporada de 2012 com o Mitsubishi Lancer Evolução 10, já com as novas evoluções que têm, entretanto, surgido, sempre com a supervisão da RMC. Quanto ao Rally do Marítimo, são 25 os pilotos inscritos, onde não vai estar a Ana Sofia Correia com problemas no seu trueno. Uma prova que serve também de preparação para a prova Rinho. São provas que vão dar para treinar o nosso Rally Vinho Madara de uma forma diferente. Portanto, é a prova que antecede o Rally Vinho Madara e nós utilizamos sempre o Rally, portanto, este Rally do Marítimo para o fazer. E aqui é a grande prova e temos aqui na lista de inscritos um concorrente do continente, temos aqui também o Bruno Magalhães a entrar também nesta situação. Bruno Magalhães que, como já avançamos, vai tripular o carro, zero, sob a Rua Empresa de Treinos da Olca Competições. O Rally terá sete classificativas, uma na sexta e as restantes seis no sábado. São 80 quilómetros de pura competição. Já tínhamos também saudades de fazer um Rally com esta dimensão, que é, na verdade, um aperitivo para a volta ainda. Queria-vos dar os parabéns, porque nesta altura estar a montar provas deste tipo são, na verdade, mais difíceis, têm mais custos. E por esta prova só vai para a estrada devido a um conjunto de boas vontades, disse Gonçalo Ricos do Marítimo. A primeira classificativa está marcada para sexta-feira, às 21h, em Machique.